Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, a Tia Alinha está aqui hoje para a nossa aula de matemática, né? E hoje nós vamos fazer a correção das nossas atividades, combinado? E para começar, vocês vão abrir aí na página 86, né? Hoje nós vamos corrigir todas as atividades que nós já fizemos de matemática, certo? E aí nós vamos começar aqui. Nesse quadro aqui, vocês iriam fazer a subtração, né? E aí vamos ver como é que ficou. Vamos lá? Na primeira, 6 menos 3 é igual a? A, Tia, eu coloquei aí que era 3. 6 menos 2. Ah, Tia, 6 menos 2 é igual a? 4. Quanto é 8 menos 1? Ah, Tia, 8 menos 1 é 7. Lembra que a Tia ensinou a fazer tanto com palitinhos como com... Vocês poderiam desenhar os palitinhos, ou com os palitos de picolé, ou até mesmo nos dedinhos, né? 3 menos 2. Tia, 3 menos 2 é 1. 4 menos 3. Também, Tia Aline, 4 menos 3 é 1. E 2 menos 2? Ah, Tia Aline, 2 menos 2 é 0, não é? E aqui em cima, 3 menos 1? 3 menos 1 é igual a? 2, não é isso? E 8 menos 2? Ah, Tia, eu coloquei aqui 8 menos 2 é igual a? 6. 8 menos 3? Tia, 8 menos 3 é igual a? 5, não é? E quanto é 3 menos 3? Ah, Tia, se eu tenho e tirar 3, eu vou ficar com? 0. Quanto é 4 menos 2? Tia Aline, 4 menos 2 é igual a? 2. E 1 menos 1 é? 0. Não é isso? Tenho certeza que vocês acertaram tudo aí. Tia vai apagar qualquer coisa. Vocês dêem um pause no vídeo, tá bom? Hoje nós estamos fazendo apenas as nossas correções, né? Como nós já havíamos combinado. Deixa a Tia continuar aqui. E aqui vocês iriam fazer, né? Utilizando, né? A calculadorinha, né? Tia, quanto era o quê? Quanto era aí 3 mais 4? Ah, Tia. 3 mais 4 é igual a? 7, não é isso? 3 mais 4 é igual a? 7. Tudo bem? Tia Aline vai apagar para subir um pouquinho mais, tá bom? E aí, quanto é 5 mais... 7 mais 5? Ah, Tia. 7 mais 5 é 12, não é isso? Então, a resposta é 12. Tudo bem? A Tia Aline vai apagar aqui para que a gente continue. E agora nós vamos aqui para a subtração. Quanto é 10 menos 4? Ah, Tia. 10 menos 4 é igual a 6. Não é isso? Deixa a Tia Aline apagar aqui e vamos continuar. Qualquer coisa, vocês dêem um pause no vídeo. E na letra D nós tínhamos 5 menos 1. Se eu tenho 5, eu tiro 1. Eu vou ficar com quantos? Ah, Tia, nós vamos ficar aí com 4, não é isso? Muito bem. E aí, vamos lá dar continuidade. E aqui nós iríamos utilizar essa mesma estratégia aqui de cima, né? E iríamos aí descobrir o resultado, né? Quanto que é aí 5 menos 3? Quanto vocês descobriram? Ah, Tia, 5 menos 3 eu descobri que era 2. Lembra ali da estratégia que ele fez? Ele foi pulando, ó. 5, ó. Né? Lembra? E aí, 5 menos 2. 5 menos 3 é igual a 2, não é isso? E aqui, quanto era 8 menos 1? Ah, Tia, eu descobri que 8 menos 1 é igual a 7. Não é isso? E quanto que é 6 menos 2? Ah, Tia, 6 menos 2 é igual a 4. 4, não é isso? Deixa a Tia Aline apagar aqui para que a gente possa continuar. E aí, quanto é 5 menos 5? Ah, Tia, 5 menos 5 é 0, né? E quanto que é aí 9 menos 4? Ah, Tia, 9 menos 4 é igual a 5, não é isso? Vamos observando aí a nossa correção. Qualquer coisa vocês deem pausa no vídeo. Né, Tia Aline? Já havia explicado como é que vocês iriam fazer. Agora aqui, quanto é 3 menos 3? Ah, Tia Aline, 3 menos 3 é igual a 0. Quanto que é 7 menos 2? Ah, Tia, 7 menos 2 eu descobri que é igual a 5, né? E quanto que é 6 menos 6? Ah, Tia, se eu tenho 6 e vou tirar 6, vai ser 0, não é isso? E aí, a Tia Aline agora vai para a ficha e daqui a pouco a Tia Aline vai mudar aqui de capítulo, tá bom? Daqui a pouco nós vamos para o capítulo 2 para responder a da semana passada. Olha aqui, nós iríamos fazer como? Vocês iriam aí, né? Lembra? Que vocês iriam pintar de verde aí. Vocês iriam calcular mentalmente as subtrações e pintar de verde quando o resultado fosse quanto? 4, né? Mas antes disso, vamos aqui, ó. Nós iríamos observar as subtrações que estão destacadas em amarelo, né? E descobrir qual resultado elas apresentam, né? Então, qual foi a conclusão que nós chegamos, ó? 2 menos 0 é igual a... Quanto que é? 2. 3 menos 1. Tia, 3 menos 1 é 2. 4 menos 2. Ah, Tia, eu tinha aí 4. Eu tirei 2 e eu fiquei com? 2. Não é isso? 5 menos 3. 2, não é isso? 6 menos 4. E aí, o que foi que nós conseguimos descobrir? Que eles apresentam o resultado 2, não é isso? Eles apresentam. Aí você pode ter feito aí com as suas palavras, né? Mas eles apresentam como resultado, né? O resultado 2, não é? Todas as subtrações tiveram aí como resultado 2. Não foi isso? Tudo bem até aqui? Então, a Tia Aline vai apagar. Qualquer coisa vocês dêem um pause no vídeo, depois vocês voltam. E aqui nós iríamos calcular mentalmente as subtrações e pintar de verde quando o resultado delas fossem 4, né? Então, quanto é 4 menos 0? Ah, Tia, 4 menos 0 é 4. Então, eu já ia pintar aqui ela de verde. Quanto que é 5 menos 1? Ah, Tia Aline, 5 menos 1 é igual a 4. Então, eu também pintei de verde. Quanto que é 6 menos 2? 6 menos 2 é igual a 4, não é isso? Quanto que é, criança, 7 menos 3? Ah, Tia, 7 menos 3 também vai dar 4. 8 menos 4? Ah, Tia, eu tenho 8. Se eu tiro 4, eu continuo com? Eu vou ficar com 4, não é isso? E 8 menos 4. Quanto que é 9 menos 5? Ah, Tia, 9 menos 5 também é 4. E 10 menos 6, 4. Então, vocês iriam pintar esses números, né? Essas subtrações de verde. Tudo bem até aqui? Tia Aline vai apagar. E aí nós vamos dar continuidade, certo? E aí vocês iriam realizar o cálculo mental, né? Das subtrações destacadas abaixo. e escrever, né, o resultado de cada uma delas. Quanto é 0 menos 0? Ah, Tia, é 0. Quanto é 1 menos 1? Tia, 1 menos 1, se eu tenho 1, eu tirar eu vou ficar com 0. 2 menos 2? Também é 0. E aí, quanto é 3 menos 3? Tia Aline, eu descobri que 3 menos 3 também é 0. 4 menos 4? O que foi que vocês colocaram? 0, não é? 5 menos 5? Hum, ouvi vocês daí. Também é 0. 0. 6 menos 6? 0. 7 menos 7? 0. 8 menos 8? 0. 9 menos 9? 0. E 10 menos 10? 0, né? Porque se nós tivermos aí 10 palitinhos, se eu tirar 10, eu fico com 0. Tudo bem? Então, a Tia Aline vai apagar aqui, certo? Para que nós possamos dar continuidade a nossas correções. E aí, quais são os resultados dessas subtrações? Então, todas, vocês aí podem ter colocado com as suas palavras, mas tenho certeza que vocês chegaram à mesma conclusão. Então, todas resultam em que? Em 0. Não é isso? Todas elas resultam em 0, né? E por que que isso aconteceu? Porque os números de cada subtração, deixa a Tia voltar só um pouquinho aqui. Os números de cada subtração, eles eram iguais. Então, deixa a Tia Aline colocar aqui. Porque, aí vocês podem ter feito com as palavras de vocês. Porque os números de cada subtração são iguais, não é? Todos eles eram o quê? Então, o resultado era sempre 0, não é? Na tabela, há outro resultado igual a esse, além das subtrações indicadas, e quando esse resultado ocorre? Então, será que nós tínhamos? Olha, será que nós tínhamos aqui? Não, não, né? Deixa eu voltar aqui. Não, né? Pois o resultado, ele ocorre apenas quando os números são iguais, né? E nos demais, olha, os números, eles eram diferentes. Então, a resposta é não, né? Primeira resposta, ó. Na tabela, há outro resultado igual a esse, além das subtrações indicadas? Não, né? Quando esse resultado acontece? Pois, né? Ele acontece, né? Pois, esse resultado, Esse resultado ocorre apenas quando, crianças? Apenas quando quando os números são o quê? Será que é quando eles são iguais ou quando eles são diferentes? Ah, tia, quando eles são iguais. Não é isso? Tudo bem até aqui? Então, a tia Aline vai apagar e nós vamos continuar fazendo as nossas correções. Lembrando, né? Que hoje nós estamos fazendo apenas as nossas correções, né? Duas aulas nós fazemos o conteúdo e em uma nós fazemos as correções. Certo, turminha? Qualquer coisa, vocês deem pause no vídeo. Então, nós vamos para a nossa próxima ficha, né? Essa aqui a gente fez juntos. E a tia deixou essa aqui para vocês, não foi? No dia 22. E aqui vocês iriam escrever todas as sentenças possíveis dos esquemas abaixo, né? Nós havíamos feito essa aqui juntos, não é? Então, vamos lembrar. A primeira era 10 mais... Nós poderíamos, ó, 10 mais 8 que era igual a 18. Não era isso? Essa foi a primeira sentença. A segunda, nós invertemos, não foi? Foi, ó, 8 mais 10, que é igual a 18. Essas foram as duas primeiras sentenças. E depois nós colocamos, ó, 18 menos 8. Quanto é 18 menos 8? 18 é igual a 10, né? E depois nós invertemos. 18 menos 10, que era igual a... Tinha 18 menos 10, ficou igual a 8, não é? Então, nós conseguimos descobrir aí essas quatro sequências. Sentenças, desculpa. E depois vocês iriam fazer em casa essa aqui. Vamos ver como é que ficou, né? Nós poderíamos colocar aqui, ó. 15 mais 5, que é igual a 20. Depois, nós poderíamos colocar como? 5 mais 15, que também é igual a 20, né? E depois nós iríamos colocar, olha, 20 menos 15, não é isso? Então, 20 menos 15 era igual a 5, né? E depois nós iríamos colocar 20 menos 5, que é igual a 15. Não era isso, crianças? E aí vamos dar continuidade, tá bom? Tia Aline vai apagar aqui. Qualquer coisa, vocês dêem um pause no vídeo. Certo? Então, vamos lá. E aí nós iríamos para a página seguinte. Vamos ver o que que estava pedindo para a gente. Aqui nós iríamos completar as sequências de soma, né? Primeiro nós descobrimos que 3 mais 4 era igual a 7. 7 mais 3 era igual a 10. 10 mais 2 era igual a 12. E 12 mais 1 era igual a 13, não era isso? E aí nós iríamos para a próxima. Quanto era 2 mais 5? Tia, 2 mais 5 é 7, né? Quanto que é 7 mais 7? Qual o resultado vocês descobriram aí? Ah, tia, eu descobri que 7 mais 7 é 14, né? E quanto que é 14 mais 6? Ah, tia, eu descobri que era 20. E quanto que é 20 mais 4? Ah, tia, deu aí 24. Tenho certeza que vocês acertaram direitinho, não foi? Deixa a tia Aline apagar aqui. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer aquela forma que a tia Aline ensinou para vocês. Vocês podem ir desenhando a quantidade de palitinhos, certo? E aqui, quanto que é 4 mais 3? Ó, tem o 4 mais 3. Ó, 1, 2, 3. Então eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? Quanto que é 7 mais 4? Ah, tia, 7 mais 4 é 11. Né? Quanto que é 11 mais 5? Ah, tia, 11 mais 5 é 16. E 16 mais 6? Ah, tia, eu descobri que 16 mais 6 é 22. Né? E na próxima, quanto que é 10 mais 5? Ah, tia Aline, 10 mais 5 é igual a 15. Quanto que é 15 mais 5? Ah, tia, é 20. 20 mais 5. Ah, tia Aline, eu descobri que eu juntando 20 palitinhos mais 5 palitinhos, eu tenho 25. E quanto que é 25 mais 5? Ah, tia Aline, eu tinha 25 palitinhos. Acrescentei mais 5, eu fiquei com 30. Não foi isso? Então, deixa a tia Aline apagar aqui, pra que a gente possa continuar. Lembrando, qualquer coisa, vocês deem um pause no vídeo, né? Observem, façam a correção, depois vocês continuam. E por último, nós tínhamos aqui, ó, quanto que era 30 mais 10? Ah, tia, 30 mais 10, aí eu descobri que era 40. Quanto que é 40, quanto que é 40 mais 10? Ah, tia, eu descobri que se eu tinha lá 40 palitinhos, eu desenhei lá 40 palitinhos. Depois, eu coloquei mais 10 palitinhos, eu fiquei com 50, né? Eu faço 50 palitinhos mais 10. Então, eu descobri que eu ficava com 60 palitinhos, né? E se nós temos aí 60 e colocamos mais 10? Ah, tia, eu descobri que aí eu vou ficar com 70, né? Tudo bem até aqui? A tia Aline vai apagar, pra que a gente possa dar continuidade à nossa correção. Certo? E aqui, a professora de Fábio, né, ela havia pedido pra que ele calculasse mentalmente, né? E aí, ele fez alguns cálculos, né? E aí, vocês iriam usar a mesma estratégia, né? E fazer aí cálculos. Ah, tia, eu descobri aí que 14 mais 3 é igual a... Quanto que vocês colocaram? Ouvida aqui, 17, não é isso? Vamos lá, deixa a tia Aline apagar, pra que a gente possa continuar. E aqui? Vocês descobriram que quanto é 11 mais 8? Ah, tia, eu descobri que 11 mais 8 é 19, né? 34 mais 25. Ah, tia, esse deu um número bem alto, deu aí o número 59, né? E 14 mais 28. Ah, tia, aí eu descobri que era 42, não é? E na questão 2, nós iríamos completar o espaço, os espaços, né, abaixo com os números que faltavam. Deixa a tia Aline apagar aqui. Subir mais um pouquinho, pra que a gente possa dar continuidade. Que número que somado ao 3, nós teríamos como resultado o número 10? Ah, tia, eu descobri que o número 7, né? 3 mais 7 igual a 10, né? Da mesma forma, 10 menos 7, né? Daria 3, né? Que número somado ao 5 teria como resultado 10? Ah, tia Aline, 5, né? Se eu colocasse 5 mais 5, era 10, né? E 10 menos 5? Ah, tia, 10 menos 5 é igual a 5, não é? E aqui? Então, aqui vocês iriam colocar aqui, né? Que números nós poderíamos colocar aqui? Tia Aline vai dar aqui um exemplo. Eu poderia colocar aqui, ó, 6 mais 4, que é igual a 10. Aqui, 10 menos 4, que é igual a 6. Ah, tia Aline, você fez assim, mas eu descobri um outro número que dá o mesmo resultado. Tudo bem? Sim. Se você descobrir um número que dá o mesmo resultado, não tem problema, certo? Então, o que é possível observar aí, né? Aí era uma resposta pessoal, né? Vocês iriam colocar aqui o que vocês observaram, né? Então, o que nós podemos observar? Que os números a serem colocados na primeira coluna, né? Eles são iguais aos números a serem colocados na segunda, certo? Então, a tia Aline colocou assim, aí vocês podem ter colocado com as suas palavras. O que é possível observar? Né? Que... Mas aí vocês podem ter colocado com as suas palavras. Que os números, né? Que os números a serem colocados na primeira coluna, né? Eles são iguais... Eles são iguais a quê? Aos números, né? Aos números... A serem... Colocados... Na... Segunda... Coluna também, não é isso? Tudo bem? Pronto, e aqui nós vamos continuar. Olha, com base na atividade anterior, nós vamos completar a tabela abaixo, né? Se eu tinha que colocar aqui, ó... Treze menos... Sete, que é o que tinha lá na tabela anterior, é igual a... Vinte. Então, aqui a tia vai colocar vinte menos sete, que é igual a treze, não é? Aqui, quinze menos... Ah, tia, eu descobri que quinze menos... Quinze mais... Cinco, desculpa, é igual a vinte, né? E aqui, vinte menos cinco... É igual a quinze, não é? E aqui, dezesseis mais... A tia Aline vai colocar aqui... Dezesseis mais quatro é igual a vinte, né? E vinte menos quatro é igual a dezesseis, certo? Agora nós vamos voltar lá para o nosso livro, né? Para a gente fazer a correção da aula da semana passada no capítulo dois. Vocês vão abrir aí... O livro de vocês... Na página... A gente vai colocar aí na página noventa, né? Que é aqui no capítulo dois, sobre os problemas, certo? Deixa eu só te abrir aqui... E aqui você... A gente respondeu essa questão aqui juntos, né? E aqui vocês iriam colocar... Só a tia Aline movimentar aqui... Certo? Essa atividade da mão na massa, nós realizamos ela juntos, lembram? A gente vai só voltar aqui só um pouquinho... Pronto. E aqui na situação da imagem de abertura, como nós podemos fazer para descobrir o total de garrafas? E aí vocês iriam registrar a ideia de vocês, né? Uma resposta pessoal. Mas como que nós poderíamos fazer isso? Nós poderíamos aí fazer, né? Uma sentença matemática utilizando aí a adição. Nós poderíamos ter o quê? Somado, né? Quinze garrafas, né? Quinze garrafas mais doze, que era igual a vinte e sete. Então vocês aí iriam registrar, né, pessoal? Como que vocês iriam descobrir. Essa questão aqui, esse íncone mão na massa, nós fizemos juntos. E a tia deixou para vocês, né? Essa aqui, né? Vocês iriam fazer... Vocês iriam pintar aí nos problemas a seguir os dados do problema de verde. E as perguntas de cinza. Então aqui, na primeira, um aquário tem cinco peixes de cor amarela e sete de cor azul. Então esse aqui é o dado do problema. Então vocês iriam pintar de verde, não é isso? Certo? Vocês iriam pintar de verde. E a pergunta, qual é a pergunta aí? Quantos peixes tem no aquário? Então vocês iriam pintar aí de cinza, né? Na letra B, Carlos ganhou dez reais de sua mãe. Gastou sete reais para comprar sorvete. Então, aqui são os dados do problema, né? Quanto que o Carlos tinha ganhado da mãe dele e quanto ele havia gastado para comprar sorvete. Então esse era o dado do problema. Os dados do problema. Então vocês iriam pintar de verde, né? E a pergunta qual é? Com quantos, né? Com quanto, desculpa, com quanto Carlos ficou? Aí a pergunta é o problema. Então vocês iriam pintar de cinza, né? Lembra que nós estudamos, né? Que o problema ele precisa ter os dados, né? E uma, e a pergunta. Certo? Vamos aqui dar continuidade. E aí vocês iriam fazer, essa era pessoal, né? Vocês iriam colocar aí quanto que vocês, quantos carrinhos, a Joana tinha 25 carrinhos. Aí vocês iriam colocar quanto que ela ganhou. E aí o total, né? Era uma resposta pessoal. Em uma fruteira havia, vocês iriam colocar quantas maçãs haviam aí. Será que era duas? Será que era quatro? Aí vocês iriam usar, né? Cada um escolheu aí um número de maçãs e colocou, né? E dessas maçãs que tinha na fruteira, o Carlos comeu um. Então quantas restaram, né? Na sala de Pedro Henrique havia cinco meninas e, vocês iriam colocar aí quantos meninos vocês achavam que tinha na sala. E depois vocês iriam somar tudo e descobrir qual o total, né? Então é uma resposta pessoal. E na questão três, nós iríamos ler os problemas a seguir, circular as informações que eram necessárias para resolver. Né? Então, vamos prestar atenção que algumas... Vai ter frase aí, vai ter... Que não vai fazer parte do problema. Então vocês têm que ficar muito atentos, olha. Diz aí, Ana queria ir ao cinema. Ela convidou, né? Ela convidou o quê? Então vocês iriam circular. Qual é o dado do problema? Ela queria, né? O cinema. Convidou, né? Convidou aí duas primas, né? Que tem um cachorro. Então os dados do problema eram, ela convidou cinco amigas da escola mais duas primas. Né? E aí nesse problema, vocês estão observando que não tem a pergunta. Então nós vamos fazer a pergunta, né? Quantas pessoas... Quantas crianças Ana convidou? Nós sabemos, nós vamos resolver aqui na sentença matemática. Ela colocou cinco amigas, né? Mais duas primas, né? Nós sabemos, né? Aqui, nós não vamos colocar um, por quê? Porque aí, a gente está falando que as primas, ela tem um cachorro. Mas nós sabemos que o cachorro, ele não vai ao cinema. Então, é cinco mais dois, que é igual a sete. Então vamos aqui, ó. Os dados do problema são... A Ana queria ir ao cinema e convidou cinco amigas da escola, mais duas primas, né? Então, quantas crianças Ana convidou? Seria a pergunta que nós iríamos nos fazer. Quantas crianças ela convidou? Então, cinco mais dois é igual a sete. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Aqui. Carlos foi arrumar seu quarto e viu que... Tinha cinco carrinhos, no qual faltavam duas rodas. Né? Das dez canetinhas... Né? O Carlos foi arrumar lá o quarto dele. Das dez canetinhas, duas estavam sem tampa. Quantas canetinhas estavam sem tampa? Então, a pergunta é essa, ó. Quantas canetinhas estavam sem tampas? Logo, né? Nós não vamos utilizar esses dados que falam sobre os carrinhos. Né? Eles não são interessantes para nós, porque nós precisamos descobrir quantas canetinhas... Né? Das dez canetinhas, duas estavam sem tampas. Então, esse é o dado do problema. Né? Pronto. Esse é os dados do problema que nós iremos resolver, ó. Então, vamos ver aqui. Nós sabemos que nós tínhamos o quê? Dez canetas. E dessas dez canetas, duas, né? Estavam sem tampas. E aí? Quanto que é dez menos dois? Ah, Tia Aline, dez menos dois é igual a oito. Oito canetas estão com tampas, não é? E então, vamos fazer agora uma outra sentença. Vamos aqui, ó. Pegar o dez menos o oito, que eram as canetas que tinham tampa. Dez menos oito é igual a dois. Não é isso? Então, duas canetas estavam sem tampa. Primeiro, nós fizemos essa sentença, né? Na qual nós descobrimos que dez menos dois é igual a oito. Oito eram as canetas que estavam com tampas, né? E nós queremos saber aqui é quantas canetas estavam sem tampa. Então, dez menos oito, que eram as canetas que estavam com tampas, é igual a dois. Tudo bem, crianças? A Tia Aline vai apagar aqui, certo? Para a gente dar continuidade. Vamos para a nossa última página de correção. E aqui dizia o seguinte, olha, havia na tabela vários biscoitinhos, né? De osso e cada cachorro ganhou aí a sua quantidade, né? Tinha o rolo, a Bibi, o Totó, a Lila e o Jojão. Então, quantos biscoitos cada cachorro ganhou? Então, vocês iriam completar a tabela contando lá os ossinhos e colocando aqui os números correspondentes, né? Quanto rolo tinha? A Tia, ele tinha cinco, não é, certo? A Bibi, a Bibi tinha aí quatro ossinhos, não é isso, crianças? O Totó, o Totó, a Tia Aline, ele tinha cinco. A Lila, quantos a Lila tinha? A Lila tinha sete ossinhos, não eram isso, crianças? E por último, a Jojão, quanto ela tinha? A Tia, ela tinha aí, ó, oito, né? Então, ficou da seguinte forma, não foi? Então, a Tia Aline vai apagar aqui para que a gente possa dar continuidade, certo? Então, vinham algumas perguntas, olha. Qual cachorro ganhou mais biscoitos? Então, quem foi? Jojão, que ele ganhou aí quantos? Ele ganhou aí, ou ela, ganhou aí oito, né? E aí, vamos para a próxima? Deixa eu te alinhar e apagar aqui. Qual cachorro ganhou menos biscoito? Qual foi o cachorro que ganhou menos biscoito? Foi a Bibi, né? Ela ganhou aí apenas quatro, não foi isso, crianças? Não é? Vamos lá, deixa eu te alinhar e apagar aqui. Vamos ver o que pede aqui a letra D. Quais foram os cachorros que ganharam a mesma quantidade? Será que teve cachorro aí que ganhou a mesma quantidade? Algum cachorro ganhou a criança? A mesma quantidade? Ó, quais foram os cachorros que ganharam a mesma quantidade de biscoitos? A Tia Aline não ganhou, não tiveram cachorro que ganhou a mesma... Tiveram, né? Desculpa. Foi os que ganharam cinco, né? O Rolo e a... E o Totó. Né? A Aline estava olhando ali no outro rolo. E quem? E o Tó? Totó. Não é isso? Eles ganharam aí quantos? Ah, Tia, eles ganharam aí cinco biscoitinhos cada. Certo? E aí eu vou deixar uma atividade para vocês realizarem. E vocês irão fazer aqui essa atividade, né? Vocês vão colocar a data de hoje, 29 do 9. Vocês vão observar esse problema aqui. Certo? E vão aí colocar as respostas. Certo? Vocês vão fazer aí a página 63 e 64. Tudo bem? E a página 65 e 66. Certo? E aí na próxima aula, vocês vão, irão fazer... A tia Aline vai ver junto com vocês, né? Nós vamos fazer uma pequena revisão, né? Na nossa próxima aula, nós corrigimos essas duas fichas que eu estou deixando para vocês hoje. Nós iremos fazer uma pequena revisão do nosso conteúdo estudado em matemática, certo? Nós vamos fazer uma revisão de adição. Combinado? Então, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí